Eu tinha uns 13 anos de idade e eu vivia conversando com as minhas amigas no WhatsApp e tals e era uma época em que funcionava assim, a gente tinha um WhatsApp e a gente sempre tirava fotos com os nossos amigos e ficava postando no status do WhatsApp. Tipo, se eu gosto de você e da sua amizade, eu posto uma foto com você no status. Era bem moda e tals e a gente fazia muito isso. E nisso, uma das minhas melhores amigas postou a foto com o rapaz que eu achei ele super gatinho. E assim, a gente sempre trocava quando achava bonito e tals, a gente apresentava um pro outro e ele me mandou o telefone dele. Começamos a conversar. Eu descobri que ele morava a 64 quilômetros de distância da minha casa. Era na cidade ao lado, onde a minha avó e a minha tia moravam. E na semana eu ia pra lá. E aí a gente começou a conversar e trocar ideia e tals. Só que, assim, ele veio muita tiradinha pro meu lado. E eu sou daquele tipo de menina que se você vier muita tirada, eu já te corto logo. Então eu já cortei ele logo, falei, ó, não gostei, cortei. Aí no outro dia ele viu que eu não tava dando moral, aí ele já veio me elogiando e falou, não, vamos recomeçar, eu acho que eu comecei errado e tals. Mas eu gostei da atitude dele, voltamos a conversar e começamos a conversar muito. Em questão de uma semana ele me pediu o namoro. Eu aceitei, não tinha nada pra fazer. E tipo assim, aquela coisa, mensagem de amor pra cá, mensagem de amor pra lá, dormindo em ligação de chamada de vídeo, super legal. E aí no começo tudo é mil maravilhas, né? Mas depois, com o tempo, eu comecei a perceber que ele, assim, era um cara legal. Eu jogava Free Fire com ele. Inclusive minha mãe conheceu ele, minha mãe amou ele, achou ele super legal. Mas ele começou a fumar o verdinho, né? Aí no que ele começou a fumar, quando eu descobri eu não gostei. Fui lá e terminei e falei, não quero. Aí ele pegou, falou que não ia mais fazer, pediu pra voltar e eu voltei. Questão de um mês eu descobri que ele tava fumando de novo. Eu fui lá e terminei com ele de novo. Aí ele falou que ia parar, mas eu descobri que ele tava fumando de novo. Fui lá e terminei. Aí ele falou que ia parar, voltei de novo com ele. E beleza, aí eu não descobri mais se ele tava ou não. Só que com o tempo, eu comecei a perceber que ele tinha umas atitudes muito estranhas. Às vezes ele sumia, ele ficava o dia inteiro sem me responder. Ele ficava diferente e eu ficava hiper mega irritada. Então eu já terminei com ele diversas vezes. Mas todas as vezes que eu terminei com ele, depois ele vinha. Pedia pra voltar, falava que ia fazer diferente. E aí eu acabava voltando. Então dentro dessa história, já teve fato dele ter saído. Tipo, eram umas 9 horas da noite, chegava 6 horas da manhã. Que ele foi pra um baile funk. E eu fiquei muito chateada com isso. Teve outra vez que ele saiu. Os amigos dele começaram a me mandar vídeo dele ficando com outra menina. Aí ele veio na minha casa. Ele chorou. Ele disse que foi o álcool. Que não era ele. Que ele tava mega arrependido. Me implorando pra voltar. Eu peguei e voltei. Mas sempre assim, sabe? Ai, meio que cansada da situação. Mas eu voltava. Teve uma vez. Que cara, tipo, era uma relação muito tóxica, né? Porque ele sempre aprontava. E sempre vinha chorando. E eu sempre aceitava. Que ele me falou que sofreu um acidente de moto. E que ele tava internado. E eu entrei em desespero. Tentando ver como que eu conseguia ir. Pra 64 quilômetros de distância. Pra ir no hospital. Pra saber como é que ele tava. Fiquei mega preocupada. Eu fiquei umas três horas, assim, atentando a minha mãe no trabalho. Vendo o que a gente poderia fazer. E ele simplesmente mentiu pra mim. Ele falou, haha, era brincadeira. Só pra ver sua reação. Eu achei aquilo muito escroto da parte dele, sabe? Falei, cara, isso não é normal. Teve uma outra situação. Que ele simplesmente começou a falar que a gente já tava muito tempo juntos e tal. E que eu podia mandar uma foto pra ele. E eu falei, foto de quê? Ele pediu uma foto dos meus seios. Eu falei pra ele que não. E aí ele virou e começou a me ameaçar. E falou pra mim que se eu não mandasse a foto. Ele ia contar pro meu pai. E o meu pai, gente, é tipo, meu pai muito bruto. Meu pai não sabia da nossa relação. Ia contar pro meu pai que eu tava namorando. Então, como que o cara sabia dos meus traumas, dos meus problemas. Eu contei pra ele que eu passava com meu pai dentro de casa. Meu pai era muito bravo, era nervoso. Que eu não tinha liberdade com ele. Ele ia usar isso contra mim depois me ameaçando. Eu fiquei muito ateada. Mas eu mandei a foto pra ele. Porque na hora eu fiquei mais com medo. E eu fiquei tão arrependida. Tão arrependida. Aí no outro dia ele veio de novo. Me ameaçando. Falando pra eu mandar mais que ele queria mais. Aí eu virei pra ele e falei, você quer saber de uma coisa? Que se dane. Você quer contar pro meu pai? Conta. Eu não tô nem aí, entendeu? Eu não vou te mandar foto. Eu tô arrependida de te ter mandado ontem. Você acha que você vai ficar me manipulando com contar pro meu pai? Que conte. Aí ele decidiu parar de fazer isso. Só que eu tava tão assim, chateada já. Que pra mim foi a gota d'água. A gota d'água. No dia do... Assim, do meu aniversário. De várias situações que ele não estava presente junto comigo. Até que um dia eu decidi, assim, terminar com ele. Terminei. Mas dessa vez eu decidi que não ia voltar mais. Falei, não quero, não quero e não quero. E a minha tia tava me chamando pra ir pra casa da minha avó. Que fica na mesma cidade que ele. E eu não queria ir de jeito nenhum. Só que ele insistiu. Falei, por favor, vamos comigo. Vamos comigo. Eu falei, ah, tudo bem. Vamos. Chegando na casa da minha avó, na porta da casa dela tinha um grupinho de meninos. E tinha um menino lá, legalzinho, bonitinho. Ele me viu e pediu pra ficar comigo. Aí eu tava solteira. Então eu falei, ah, você quer saber de uma coisa? Beleza. Eu vou... Ficar com esse rapaz. Deu um beijo nele. Pensa num beijo ruim. Horrível. Ele me deu um beijo que mordeu a parte de baixo aqui do meu lado e que cortou. Eu fiquei pé da vida com ele, sabe? Só que ele era tão legal e gente boa. Me tratava tão bem. Eu já tava acostumada a não ser tratada mais assim. Que eu acabei gostando, assim. Só que esse menino não tinha celular. Então ele tinha que ficar pegando o celular dos amigos pra falar comigo. O que era muito engraçado. Então eu voltei pra minha cidade e recebi a mensagem do celular de um amigo dele. Aí ele trocou ideia comigo. Eu conversei com ele. E depois ele foi embora. E como o amigo dele me tinha adicionado, o amigo dele veio me pedindo nudes. E como eu já tinha passado por isso com o meu namorado tóxico, querendo me ameaçar. Eu já dei bloque logo. Falei, ó, vem tirar um da minha cara não que eu não vou mandar porra nenhuma de nude. Bloqueei ele. Beleza. Aí esse meu namoradinho da cidade da minha avó pegou o celular de outro amigo pra falar comigo. Ai, quando o amigo me chamou, que eu vi a foto de perfil, eu fiquei encantada. Ele era moreno, muito bonito, do sorriso lindo. Eu fiquei tipo, ai meu pai amado, meu amigo dele é um gato, mas eu me mantive na minha. E aí a gente trocou umas meia dúzia de palavras também e passou. E depois de uns três dias, eu recebi a mensagem de uma menina. A menina me esculachando, falando pra mim que eu estava ficando com o namorado dela, que eu deveria ter vergonha na minha cara. E eu falei, gente, não acredito que o menino que beija mal, namora. E o menino pegando o celular dos outros pra falar comigo. É claro que a namorada dele ia descobrir. E eu nem queria ficar com ele. Eu já falei pra ela, querida, eu nem quero ficar com ele. Você acredita que nós ficamos dez minutos eu e ela discutindo pra quem não ia ficar com ele? Porque eu não queria ela também não. Não, você vai ficar. Não, você que vai. Não, você, não você. Eu falei, não quero, eu não vou ficar com ele. Cansei dela, dei bloco nela também. Falei, garota chata, nem quero esse garoto. Eu estava, sabe, só passando tempo. Acabou que o rapazinho, o bonitinho, o amigo dele que me mandou mensagem, começou a conversar comigo. E a gente começou a conversar, sabe? Começamos a conversar, começamos a ficar juntos, assim, trocar ideia e tal. E eu sempre joguei Free Fire. Eu esqueci de falar pra vocês, eu sempre joguei Free Fire. Então, eu e ele começamos a jogar Free Fire juntos e que foi muito legal. Aí, quem voltou pra minha vida? O tóxico, ele mesmo, voltou pra minha vida, pra minha existência. Aí, eu não tava fazendo nada, eu fui lá e decidi voltar com ele, né? Só que dessa vez, eu estava decidida a dar o troco. Eu falei, ah, ele quer voltar, mas dessa vez eu não vou ser mais a santinha que eu era. A oportunidade que eu tiver de fazer merda com ele, eu vou fazer. E aí, apareceu a oportunidade de eu beijar um outro garoto e eu decidi que eu faria, entendeu? E aí, ele ficou sabendo que eu traí ele, ficou chateado. Mas, assim, eu tinha carta branca, né? Porque o tanto que eu perdoei ele, ele tinha que me perdoar também, pela maior vez. Aí, ele me perdoou. Só que, sabe, não tava mais lá essas coisas. Aí, ele continuava a mesma coisa e, sei lá, não era algo que eu queria. E lembra do rapaz que continuou conversando comigo, o amigo do outro lado? Se vocês estão entendendo, pegando o fio da conversa. A gente tava jogando Free Fire em um dia, era final de semana. Nós passamos 24 horas jogando Free Fire. 24 horas. Não, na verdade, foi 23 horas e pouco, sabe? Foi quase 24 horas. E eu tirei print da gente jogando e postei nos meus status, né? Falando que a gente tinha postado. Aí, o tóxico veio com crise de ciúme. Porque, né? Falei, ah, sabe que essa coisa vai dar coisa? Vamos terminar? Vamos terminar. Não quero mais namorar com você. Cansei. Não quero mais. Isso era, tipo, um junho. Quase entrar nas férias de junho, sabe? Terminamos. Dessa vez, eu decidi terminar de verdade. Em agosto, ele assumiu o relacionamento com outra garota. E eu falei, seja feliz. E, tipo, depois que eu terminei com ele, passou uns 15 dias. O boyzinho, um amigo do outro lá, que ficou conversando comigo da outra cidade. Ficou sabendo que eu tava solteira, que eu tava sozinha. E eu pedi um namoro. E dessa vez, eu decidi aceitar. Porque, realmente, ele era legal. Ele era educado. Ele era de uma família boa. Ele era carinhoso. Ele era atencioso. E eu decidi tentar. Enfim. Hoje, fazem três anos que eu e ele estamos namorando. A gente tem planos. Eu sei que eu sou nova. Porque eu comecei a namorar muito nova, né? Eu quero, assim, casar, ter filhos com ele. Eu almejo muitas coisas com ele. E ele almeja isso comigo também. Então, essa é a parte boa. Eu tenho umas inseguranças que eu sei que não é culpa dele. Porque ele não me dá motivo pra ter insegurança. Mas as minhas inseguranças é do meu primeiro relacionamento. Que deixa marcas. Sabe? Deixou alguns traumas ainda. Em questão de fazer tantas coisas erradas. De mentir. Detalho tóxico, uma vez. Quando ele pediu a foto do meu corpo e eu mandei. Ele riu. Ele riu do meu corpo. Isso me trouxe muita insegurança. Como se eu não fosse boa. Sabe? Então, eu demorei muito pra quebrar isso. E eu até tive notícia desse ex tóxico. Eu tenho irmã dele nas redes sociais. E eu vi, assim, que a namorada que ele assumiu. Fez a mesma coisa que ele fez comigo. Sabe? Tipo, traiu ele. E deixou ele por outro cara. E hoje, ele tá muito estranho. Ele tá muito magro. Ele tá muito feio. Não sei se ele tá usando muita droga. Acabou entrando pro mundo das drogas de verdade. E ele tá horrível. Então, eu agradeço de não estar mais com ele. E de estar realmente num relacionamento muito bom. E, assim, sinceramente. Uma coisa que eu falo é que namorar muito nova. Cara. Deixa muitas marcas. Então, não fica namorando muito nova, não. Sabe? Eu fico pensando assim. Eu podia ter conhecido meu namorado antes? Podia. Mas se eu tivesse conhecido ele agora pra viver mais pra frente com ele, também seria sensacional. Sabe? Porque quanto mais eu ficar com ele, mais eu vou ser feliz. E, às vezes, as pessoas falam que quando a gente namora muito jovem, a gente não vai ter um futuro. Não vai pra frente. Que, digamos, é raro. E eu tenho um pouco de medo da relação acabar. Não é algo que eu quero e nem que eu espero. Eu aprendi uma coisa no podcast que eu apresentava, quando nós convidamos uma sexóloga. Que ela falou que o cérebro de uma adolescente é como se fosse uma massa de cimento mole. Então, tudo que pisa ali, fica marca. Já viu quando a casa tá em construção, o cimento tá molhado e a pessoa pisa nesse cimento e vai ficando as marcas do pé. Tem gente que escreve, tem gente que coloca ali, cai pedra, cai areia. Fica marcado quando o cimento seca. E o cérebro é exatamente nesse mesmo formato, principalmente na adolescência. Quando nós somos muito jovem, ele tá totalmente em formação. 13 anos é extremamente novo. Começou a vida ontem. Entendeu? Então, quando você acaba passando por traumas, por traições, por humilhações, por ameaça, por abuso. Qualquer um que seja, é como se o cérebro tivesse ali e aí a pessoa vai deixando marcas. Então, quando você parte pra vida jovem, porque nem adulta ela não é ainda, ela só tem 17, o cérebro dela está marcado com todas essas faíscas que foram deixadas pra trás, né? Com todos esses trauminhas que foram colocadas ali, todas essas marcas. Então, o mais importante é a gente ter essa maturidade, se desenvolver e entender que foi um processo, que passou, que aconteceu, mas que isso não pode ter controle sobre a nossa vida. Não é porque alguém fez, que o outro vai fazer também. Não é porque alguém mentiu, que o outro vai mentir também. A gente pode aprender, mas não precisa acreditar que isso vai se repetir. Você também já passou por alguma história, assim, traumática, por abuso? Manda sua história no histórico do canal, gentepalorobo.com Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você começou a namorar muito cedo, com quantos anos você começou a namorar. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.